E a gente recebe hoje a doutora Nara El Torrino. Nara, esse período do ano eu tenho certeza que você não para, né? Então obrigada por você ter arrumado um tempinho na agenda para estar junto aqui com a gente, para estar esclarecendo sobre esse tema. Fiquei até surpresa, não sabia que tinha um período um dia estimado, estipulado para tontura. E de acordo com a Organização Mundial de Saúde, estima-se que mais de um terço da população mundial experimentará tontura ou vertigem, que já já a Nara vai explicar a diferença das duas, né? Em algum momento da sua vida. Estudos mostram que a tontura e a vertigem não apenas causam desconforto físico, mas também podem levar a uma diminuição significativa na qualidade de vida. É horrível, a gente não consegue viver de verdade, né? Atestando aí a incapacidade de realizar tarefas diárias e até mesmo de mobilidade. Porque tem gente que tem, como é o nome daquela doença que fica tonta? Labirintite, né? Que as pessoas não conseguem fazer nada. E a tontura é sintoma para mais de 60 doenças, gente. Vocês acreditam que é muita doença que pode ser aí diagnosticada através de uma, vamos dizer assim, uma simples tontura, doutora Nara, né? Bom, hoje a gente recebe a doutora Nara, que está aqui junto com a gente, doutora Nara Nunes, é otorrino e vai falar com a gente sobre a tontura e o que você quiser também. Porque a gente sempre que traz um especialista aqui para esclarecer um tema, surgem perguntas diversas, doutora Nara. Então, gente, você pode mandar mensagem aí para a gente pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, como também pelo nosso WhatsApp, 3217-2900. Sério, já estou recebendo mensagem aqui. Manda aí, gente, pergunta aí, que a gente já tem também algumas perguntas separadas, cartelas que a gente fez, para compartilhar com vocês. A gente vai tentar responder tudo. Mais uma vez, bom dia, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. É um prazer imenso poder receber aqui você nessa segunda-feira. Eu é que agradeço o convite. Hoje realmente é um dia bem simbólico, né, por ser o dia nacional da tontura. E exatamente como você falou, é uma queixa, né, é um sintoma muito frequente. Então, 35% da população em algum momento da sua vida vai ter uma queixa relacionada a isso, né. Então, afeta uma grande parcela da população. Lógico, principalmente adultos e idosos, né. Crianças em menor frequência, né. Mas adultos e idosos realmente com bastante frequência. Doutora, o que a gente pode caracterizar com tontura, né? O que mais especificadamente aí para o pessoal que está nos acompanhando? Pronto. A tontura, ele é um termo bem abrangente. Ele é uma alteração do equilíbrio. Então, qualquer sintoma, né, que seja caracterizado por alteração do equilíbrio, eu posso chamar de tontura, né. A vertigem não. Ela é como se fosse uma tontura mais específica. Então, toda vertigem é uma tontura, mas nem toda tontura é uma vertigem. E o que é uma vertigem? A vertigem é aquela percepção irreal de que o mundo está rodando ou que você está rodando, né. Então, aquela sensação que não existe, mas você está tendo aquela sensação de que algo está rodando. Aí, isso a gente caracteriza como a vertigem, né. Mas, em geral, a gente chama tudo de tontura porque fica mais fácil de explicar. A vertigem seria algo mais sério, assim, podemos dizer, ou não? Não, 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 não. O que é que a vertigem, ela parece ser mais? Ela parece ser uma coisa mais de labirinto, né, de ouvido. E a tontura, ela pode ser de várias causas, né. A vertigem, ela costuma ser mais intensa. A tontura pode ser intensa, bem intensa, mas pode ser algo crônico que a pessoa já vive há muito tempo e ali não limite tanto. Então, assim, não tem como eu juntar, dizer que uma coisa é isso, outra coisa é aquilo. Depende muito, porque como você falou, mais de 60 doenças pode vir com esse sintoma. Então, eu não posso dizer que isso é isso. Depende, depende do que o paciente está tendo. É algo realmente muito clínico, né, doutora? Muito clínico, é, exatamente. É uma consulta que a gente tem que direcionar. O paciente, ele chega na consulta e ele pode chegar comentando que está com mal-estar, que está com uma tontura, que está com uma vertigem, que está com uma sensação de desmaio, que está com a sensação de escurecimento visual, né. Então, a gente tem que ir direcionando na queixa para poder descobrir realmente o que está acontecendo com o paciente. Olha só, gente. E aí, muitas pessoas confundem essa questão de tontura e vertigem com essa labirintite, doutora. Pode dizer que é a mesma coisa ou não? Porque eu já tinha pergunta aqui do pessoal de casa perguntando se era a mesma coisa da labirintite. Não, não. Não é a mesma coisa. Mas no popular, né, misturam muito. A labirintite, né, que as pessoas falam, é uma doença bem rara, porque seria uma inflamação do labirinto. Mas a labirintite, que a população quer dizer, é como se fosse doenças do labirinto. Então, ele resume como se fosse uma labirintite. Mas a labirintite é uma doença específica do labirinto. Então, as doenças vestibulares, que seriam as doenças do ouvido, eles podem realmente vir com sintomas de tontura, com sintomas de vertigem. E podem vir com outros sintomas associados. Não é a mesma coisa. Mas a população, eles costumam associar como se fosse a mesma coisa. Aí, para o vivo, não estou com labirintite. Não estou tonta, porque eu tenho um labirintite. É raro. A labirintite em si, ela é bem rara. Olha só, tá vendo? E todo mundo, hoje em dia, tem labirintite. E é raro. Mas, ó, a gente tem cartelas de perguntas aí, para compartilhar junto com a doutora Nara. E você aí, de casa, também pode continuar mandando a sua pergunta, que a gente vai responder aqui. Vamos tentar responder ao máximo de perguntas. A gente já pode colocar a primeira. O que exatamente é tontura e vertigem e quais as diferenças entre elas? A doutora já até pontuou aqui, né, sobre esse assunto. Quais são as causas mais comuns de tontura e vertigem, doutora? Então, em relação às causas, como eu disse, são mais de 60 doenças. Mas, em geral, resumindo, são doenças do ouvido. Podem ser doenças cerebrais, né, do sistema nervoso central. Podem ser doenças metabólicas, né. Por exemplo, um paciente que tem um diabetes, um diabetes descompensado, ele pode vir com tontura. Ah, é um diabetes descompensado, tem? Pode, uma hipoglicemia pode vir com tontura. O jejum prolongado pode vir com sintoma de tontura, né. Uma doença da tireoide também pode vir com sintoma de tontura. Então, assim, tudo, quase tudo, pode vir com sintoma de tontura. Porque a tontura não é doença, a tontura é um sintoma. É um alerta? É um alerta de que alguma coisa está acontecendo no corpo, né. E aí, realmente, que a gente precisa investigar. Por isso que um remédio de um não pode servir para um remédio de outro. Às vezes, o paciente, ele tem uma otite e ele vem com sintoma de tontura. Às vezes, o paciente tem um diabetes e só descobre o diabetes porque começou a sentir uma tontura. Então, uma coisa não é... Eu não posso dar o mesmo remédio, não posso dizer que uma coisa trata igual a outra coisa. Porque pode ser muita coisa. E é o que a maioria das pessoas fazem. Ai, estou sentindo uma tontura. Menina, eu tomei remédio e tal, estou aqui me sentindo ótima. Toma também. Jamais, né. Jamais. Jamais, gente. Próxima pergunta para a gente compartilhar. Como alguém pode distinguir entre tontura causada por problemas no ouvido interno e outras causas de tontura? Que se acabou de pontuar, né, doutora? Vai muito. Como é que a gente vai descobrir? Na história, né. Quando o paciente senta, que começa a contar a história dele. A gente também vai direcionando o que a gente quer perguntar. O que é que tem de sintoma associado. Por exemplo, se o paciente tem sintomas auditivos associados. Se tem zumbido. Se tem aquela pressão no ouvido. Se tem náusea ou vômitos associados. Se o paciente fez alguma cirurgia prévia. Se o paciente, ele descobriu alguma doença prévia. Toma alguma medicação, por exemplo. Medicação pode trazer, doutor, efeitos colaterais. Pode, sim. Por exemplo, um paciente, principalmente no idoso. O idoso, ele tem, a gente chama de polifarmácia. Ele usa muitas medicações. E eles tem como efeito colateral, às vezes, a junção de alguns medicamentos pode fazer algum sintoma de tontura, né. Por exemplo, um paciente que começa um tratamento antipertensivo. E aí, antes ali do médico ajustar aquela droga, ele pode fazer uma hipotensão. E o paciente pode vir com sintoma de tontura. Então, é na história clínica que a gente vai descobrindo mesmo, assim. Quanto tempo, doutora, tipo assim, ah, eu tô sentindo uma tontura, tá com um dia, dois dias. Não, mas eu não vou procurar um médico, não. Quanto que a gente tem que realmente ligar o alerta, assim? Tudo bem que tudo tem que ter um alerta, né. Se é tontura, já tem alguma coisa relacionada. Mas até quando a gente... Então, assim, o paciente tá sentindo uma tontura, ele deve procurar um auxílio médico. Quando a tontura, eles costumam procurar mais cedo, quando é uma tontura incapacitante. Quando é uma tontura, realmente, que vem com muitos sintomas associados, que vem com vômito, com náusea. Eles costumam procurar mais cedo. Quando é aquela tontura insidiosa, que melhora, vai e volta, eles demoram um pouco mais pra procurar. Prolongam. Mas o ideal, realmente, é procurar logo, assim que começar a sentir os sintomas. Certo. Vamos lá pra mais uma pergunta. Junto com você aí de casa, lembrando que você pode participar também junto com a gente, tá bom? Pelas nossas linhas interativas, quais são os sintomas adicionais que podem acompanhar a tontura e a vertigem? Pronto. Eu falei já um pouco, né? É, exatamente. Mas, assim, sintomas otológicos, sintomas auditivos, né? Podem estar associados. Aquela pressão no ouvido, né? Aquela sensação de ouvido cheio. Tipo, quando a gente anda num avião, por exemplo. Quando estiver sentupido. Exato, pode estar associado. Enxaqueca, tem algumas síndromes vestibulares que elas estão relacionadas com a enxaqueca. Então, a dor de cabeça também deve ser avaliada. Náusea, vômito, são tudo sintomas que podem estar associados com a tontura. Olha só, eu sinto quando eu tô com crise de enxaqueca, eu sinto realmente tontura. E aí dá uma náusea horrível, né? Vamos pra mais perguntas. Vamos lá, mais uma pergunta junto com você. Existem fatores de riscos específicos que aumentam a possibilidade de desenvolver tontura e vertigem? Tá. Na verdade, a gente tem que ter alguns cuidados. Então, assim, com o decorrer da idade, né? Tudo com a idade, minha gente. Eita, mas tu tá vendo aí, Carmen? Tudo com a idade é mais difícil o negócio. Os órgãos, eles vão funcionando, eles vão tendo algumas dificuldades. Então, assim, se a gente colocar na cabeça que o nosso equilíbrio, ele é formado pelo sistema nervoso central, né? Cérebro, coluna, pelos nossos ouvidos, pela nossa visão. Então, qualquer coisa que comece a alterar, o sangue também, qualquer coisa que comece a alterar esses órgãos, podem vir com sintoma de tontura. Então, um paciente com uma perda auditiva pode ter uma dificuldade de equilíbrio. De equilíbrio. Um paciente que tem um problema na coluna, né? Que tem uma musculatura mais frágil, que é geralmente o idoso. Ele tem uma queixa de equilíbrio mais forte, né? Um paciente que tem uma dificuldade visual, ele vai ter uma queixa de equilíbrio mais forte, né? Então, tudo isso são situações que a gente vê que o paciente, ele realmente pode ter uma queixa de tontura mais intensa. Antes da gente trazer a próxima pergunta, a gente tem uma foto aí com dados, né, sobre tontura. E eu fiquei super curiosa. Tipo, pra ter um dia específico, doutora, é porque realmente é algo que acontece muito dentro de uma população, né? Sim. Pra ter um... Eu não sabia, gente. Realmente eu não sabia que tinha o dia mundial específico, né? Aí, então, cerca de 40% da população vai apresentar o sintoma de tontura ou vertigem em algum momento da sua vida. Enquanto 10 a 15% da população tem o sintoma de tontura ou vertigem de forma recorrente. Por que de forma recorrente, doutora? Aí é quando é alguma doença, né, que tem como sintoma a tontura, né? É, e aí, geralmente, por exemplo, as doenças do labirinto, elas vêm por crises. Então, ela vem, a gente trata, depois, se por algum gatilho, ela pode voltar. Então, esses sintomas recorrentes são isso. São, o paciente teve uma crise de tontura e depois de um tempo vai ter novamente. Tá aí, gente. Vamos lá. Próxima pergunta pra gente compartilhar com você aí de casa. Tenho certeza que várias pessoas também estão acompanhando o nosso programa nessa manhã. Pra você que tá ligando a TV agora, um bom dia. Nós estamos falando sobre tontura ou vertigem. Já sentiu algum tipo de sintoma? Já sentiu alguma fase da sua vida? Manda sua pergunta pra gente também, tá? Quais são as opções de tratamento disponíveis pra quem sofre de tontura ou vertigem? Tá. Aí vai depender do que que tá causando a tontura e a vertigem. Aí é só o começo, né? A pontinha ou a esperma. Pronto. Se a gente bota na cabeça também, né, que a tontura não é uma doença, é um sintoma, eu preciso descobrir o que que tá causando o sintoma. Depois que eu descubro o que tá causando o sintoma, aí fica bem mais tranquilo de fazer o tratamento, né? Tem tonturas que o tratamento é uma reabilitação vestibular. Tem tonturas que o tratamento é fazer algumas manobras no consultório. Ou seja, tem tonturas que o tratamento não é medicamentoso. Ah, tem no consultório mesmo? Tem. Tem tonturas. Tem um tipo de tontura que a gente faz algumas manobras. São quando os cristais saem do lugar e a gente tem que colocar esses cristais no lugar. Então, isso faz com manobra, não é com medicamento. Tem algumas tonturas que o tratamento realmente é medicamentoso, né? Então, vai depender do que que tá causando essa tontura pra gente poder direcionar realmente o melhor tratamento. Pra isso, você precisa ir ao médico especialista pra você fazer realmente, de fato, aí uma consulta. Não vá se consultar com um coleguinha que sente tontura porque realmente não vai lhe ajudar. E a gente falando aqui sobre tratamento, a gente tem um vídeo aí mostrando um teste de tontura. Tem como a gente fazer realmente, doutor? Vamos ver logo o vídeo. Vai lá, solta aí. Para um teste de um minuto, que a sua tontura não é laberintite. Ao invés de um teste de apenas um minuto, nós podemos avaliar como está o funcionamento desse óleo que é tão importante e fundamental pro nosso equilíbrio. Mas antes disso, você deve conseguir ficar em pé sem apoio, com os olhos fechados, pelo menos por 20 segundos. Se por qualquer motivo você não conseguir ficar nessa posição, pare imediatamente. Isso já é uma prova que você precisa da reabilitação vestibular. Conseguiu? Parabéns. Vamos pro passo de número 2. Estenda seus braços, feche os olhos e dê 60 passos no lugar. É importante você ficar no mesmo lugar ou deslocar no máximo 1 metro. Mas se desviou mais de 45 graus pra direita ou pra esquerda, é sinal que o seu laberinto não está funcionando bem. É importante que você realize o teste do muito cuidado pra não cair. O lado que você desviou mostra que o laberinto desse lado está funcionando em hipofunção. Hipofunção vestibular. Então quer dizer se o meu teste deu positivo e eu tenho laberintite? De gênero e do nenhum. Agora me conte nos comentários se você conseguiu fazer o teste e qual foi o lado que você desviou. Gente, quero que vocês façam aí em casa. Isso mesmo, doutora? Na verdade, esses testes que ele fala faz parte do exame físico no consultório. Quando o paciente tem a queixa de tortura, a gente faz esse exame físico aí no consultório pra descobrir. Além desses outros, né? Não só esses, mas outros. Porque são indícios do que a gente vai encontrar no paciente, do que o paciente vai ter pra nortear algum exame que precisar pedir. Então a gente faz isso no consultório. Olha só, tenho certeza que um bocado de gente em casa tá fazendo aí também, viu? Vamos responder as perguntas aí dos telespectadores. A primeira pergunta foi se dor de dente pode causar tontura, doutora? Tá. E a outra era sobre sinusite também, né? É. Ah, pronto. Vamos juntar. Uma perguntou se dor de dente pode causar tontura e a outra se sinusite causa tontura. Tá. Então assim, partindo do ponto que essa dor de dente é uma infecção no dente, né? Tanto a sinusite como a infecção do dente são infecções no corpo. Então infecções no geral podem vir com sintoma de tontura, tá certo? Não é algo comum a do dente. Mas se for uma infecção mais grave, ele pode realmente vir com sintoma de tontura. A sinusite, ela tem uma relação mais próxima. Pode sim vir com sintoma de tontura, né? Pode sim ter esse sintoma de tontura. Outra pergunta, essa a gente não pode deixar de fazer. Por que que na academia a gente sente tontura? Tá. Em Carmem. E a Carmem aqui, quero até um abraço pro meu amigo Jordan. Aí gente, conheço o Jordan, nem vou falar do tempo. Fox, treinador. É, Fox, né? Nem vou falar o tanto de tempo que eu conheço o esposo. Ih, faz tempo. Faz, gente, meu querido amigo. Um abraço, amigo. Bom, treinador. Já foi meu treinador, né? Por que que na academia realmente a gente sente, doutora? Tá. Aí vai muito do preparo, né? Se teve uma alimentação adequada antes do treino. Como tá a ingesta hídrica antes e depois do treino. Então, tudo isso você tem que ter cuidado na hora de você começar os exercícios, né? Alimentação e água. Às vezes, né? Se a pessoa já tem algum problema, né? De tontura, um movimento muito brusco, né? Uma força, colocar uma força muito, muito, muito forte, muito intensa, né? Podem vir realmente com sintomas de tontura. Mas aí vai muito de você se preparar pra o treino. Água e a alimentação, né? Uma alimentação adequada, né? Por um nutricionista, pelo nutrólogo. Pra que você consiga lá fazer seus exercícios. E não ficar tonta. Sim, ficar tonta. E não vai ser desculpa. Por exemplo, você não vai treinar não, porque eu fiquei tonta. Exatamente. A desculpa. O que é que é? No Fox não tem desculpa. Bom, gente, ela falando de água, eu não posso deixar de falar da água mineral ouro da mina, gente. Pra gente se hidratar sempre muito bem. pH 8.34, tá bom? Alcalina, não tem adição de sais minerais, não tem adição de produtos químicos. É uma água que é sinônimo de qualidade. E é gostosa sim, viu? E sem contar que traz inúmeros benefícios pra sua saúde. Fortalece o sistema imunológico. Prevenção de problemas estomacais. Prevenção de todas as doenças. E ela atua também como antioxidante natural. Água é vida, água é bom pra tudo. Todos os profissionais que vêm aqui sempre falam, beber água. Beber água. Nesse problema de sinusite também, água, doutora. Sim. Mudança de clima, água. Então, beba água. Beba água mineral ouro da mina, tá? 3229-5000. Pede pra sua casa, pra sua clínica, pro seu escritório. Essa garrafinha de vidro, ó. Você pode pedir a garrafinha de vidro, mas a gente também tem garrafa PET. Tem latinha, tem uma variedade enorme. Se você também quiser ser um revendedor, colocar a sua distribuição da água mineral ouro da mina. Fala com a gente pelo 3229-5000. 3229-5000, água mineral ouro da mina. Doutora Nara, eu quero lhe agradecer imensamente por você estar aqui hoje junto com a gente. Já vou marcar minha consulta. Doutora Nara atende lá na clínica Cicero Alves. Coloca o Instagram da doutora Nara, tá bom? E mais uma vez, agradecendo por você aí que mandou a sua pergunta e interagiu junto com a gente também, né? Doutora, é arroba doutora.nara.numis, tá bom? Ela sempre coloca também dicas importantes lá. É muito bom a gente estar acompanhando. Eu tô sempre acompanhando e trazendo aqui pros nossos telespectadores também. Doutora, e volte sempre, por favor. Eu que agradeço. Aquele alerta pro pessoal de hoje que acompanhou o nosso programa sobre tontura. Sim, né? O paciente, se você tem tontura ou conhece alguém que tenha tontura, realmente o ideal é procurar um auxílio médico, uma consulta pra poder tentar descobrir que vocês perceberam que tontura é uma coisa muito ampla, né? Então a gente precisa realmente descobrir o que é que tá acontecendo pra poder tratar e você ficar mais equilibrado, né? Mais equilibrado. Eu acho que tenho certeza em que o pessoal tá lá, ó. Ops, eita! Não vai botar a culpa por causa do salto, não, viu, gente? Doutora, um beijo.